Uma empresa fabricante de caminhões anunciou hoje o investimento de um bilhão de reais na produção de veículos no Brasil. O anúncio foi após reunião com a presidenta Dilma. O anúncio foi feito pelo presidente da AMAN Latina América, Antônio Roberto Cortes, a fabricante de caminhões Volkswagen no Brasil, e o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. A indústria, que já responde por 99,5% dos caminhões fabricados no país, vai expandir sua produção anual de 70 mil para 140 mil veículos por ano, nos próximos cinco anos, com investimentos de um bilhão de reais no Complexo Industrial de Resende, na região sul do estado do Rio de Janeiro. Os investimentos que nós fazemos aqui no Brasil, além de produzir e vender produtos, mas eles se destinam também para pesquisa e desenvolvimento, para que a engenharia automotiva brasileira permaneça e alcance os níveis internacionais. Esse investimento da AMAN é muito bem-vindo, porque ele está dentro do que o governo da presidenta Dilma está construindo nesses últimos meses. Nós lançamos um plano Brasil maior de política industrial, justamente com o objetivo de atrair empresas para o Brasil, expandir a capacidade de produção das empresas que já estão aqui, e agregar conteúdo local, agregar valor, e mais capacitação tecnológica, mais conteúdo tecnológico para os novos produtos que vão ser trazidos. Segundo o ministro de Ciência e Tecnologia, Luizio Mercadante, a região de Resende, ao sul do estado do Rio de Janeiro, em pouco tempo vai se consolidar como o segundo maior polo da indústria automotiva do Brasil, o que vai exigir mais mão de obra especializada, e mais cursos universitários e de nível técnico para atender a demanda de profissionais do setor. A UERJ, a Universidade Estadual, ampliou o seu campus em Resende, mas precisa de mais apoio no ensino técnico profissionalizante, está totalmente dentro do foco do Pronatec, que é o programa da presidenta Dilma de ensino profissionalizante, para exatamente atender a essa pressão, a essa demanda de mão de obra, e há um compromisso com o consórcio público de 15 municípios que conformam essa região, de colocar mais o equipamento federal para ensino técnico profissionalizante.